Desde pequeno que aprendi a sonhar Aquele sonho de criança, um carrinho e comprar Sonhos de criança que sonhei sem jogador Jogava no interclasse, no futebol amador É nos tempos de criança que surgiu os nossos sonhos E pra realizar, não importa o tamanho Você pode sonhar alto, mantendo os pés no chão Desistir ou ir lutar, são só duas opções Pra realizar seu sonho, só depende de você Se você não fazer nada, quem é que vai fazer? Então vai, corre atrás, só assim vai alcançar Você pode seguir firme, que ninguém vai te parar Não importa o seu sonho, não importa o valor Se é isso que você quer, então busque por amor Muitos tem o sonho de ter o primeiro carro Não importa o quanto custa, se é caro ou barato Então corre atrás, porque nada é impossível Porque tem muita gente pra baixar você de nível E não custa nada pra você poder sonhar Só custa a coragem pra você poder buscar Você pode sonhar, dá a cara e vai pra cima Esforçar na faculdade e formar em medicina Se é isso que você quer, então lute pra conquistar Porque a vitória é certa e muitos querem o seu lugar Muitos perderam a vontade de sonhar Muitos desistiram dos seus sonhos Desacreditados, pra baixo, sem força de vontade Incapaz de realizar seus próprios sonhos E se der errado e se nada acontecer Você tem que pensar alto, pelo menos eu tentei A vida vai te bater, fazendo uma cicatriz Mas não pode desistir, na busca de ser feliz Acredite nos seus sonhos, pra buscar e prosseguir Muitos querem sua derrota, mas você vai conseguir Acredite nos seus sonhos, seja lá qual que for Médico, advogado, empresário ou cantor Não importa o quanto tempo vai levar pra conquistar Aposte na sua fé, sem medo de arriscar Então acorde pra vida, então acorde pra viver Pois a vida que cê leva, cê tem mundo pra crescer Torne seu sonho possível e comece a caminhar Se você nunca sonhou, então comece a sonhar Pessoas desacreditam da sua capacidade Então mostre pra todo mundo quem você é de verdade Não deixe nada te parar, não deixe nada te impedir Que nada te atrapalhe nas chances de ser feliz Você é mais forte do que pensa, eu sei que você é O amanhã vai ser melhor, acredite, tenha fé Love you Toby, love you too